Bom, pessoal, vamos para mais uma rodada aqui da Liga Chess E aí vai dar uma italiana aqui Pianissimo 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 Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Se eu tomar aqui, eu jogo aqui e recupero um piano. Então vamos. Tchau. 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 Se avançar tem alguma chance Se avançar tem alguma chance Se avançar tem alguma chance Se eu jogar aqui Ele toma Eu tomo aqui Ele toma aqui Ela toma Se eu jogar aqui Pode tomar De rei Se eu jogar aqui Toma de rei Eu jogo aqui E aí 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 Toma o pior Eu tomo aqui E empata E aí 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 Amém. 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 Bom jogo. Vamos fazer a revisão. Estava empatada Bem empatada a partida Desde daqui 94 e 93.8 Eu tenho 46% de aproveitamento Na guia eu copiando Aqui era melhor ela ter avançado Hum, era melhor ter jogado aqui Uma das coisas que eu tinha pensado Mas eu não Não apliquei Ah, era melhor o bispo É uma ideia que eu Tinha, mas Fiquei Com receio Tá bom E o cavalo para F5 foi Excelente ou ótimo Não foi bom esse lancer É melhor ter jogado aqui Que era o que eu tinha medo Não era bom Ter C1 Um F4 antes Era melhor aqui É Bom Bom jogo Estamos ficando por aqui Até a próxima Fui